Olá, bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Moodle e aqui nós iremos abordar sobre a restrição de acesso. Mas o que é a restrição de acesso? É um recurso dentro do Moodle em que o professor poderá programar desde a liberação de uma determinada atividade, recurso ou parte da sua disciplina a partir de uma determinada data ou restringir o acesso a determinados perfis de usuários ou grupos já criados dentro da disciplina. Então, vamos pegar uma disciplina pronta? Como que eu faço para que o aluno não veja o conteúdo todo e que esse conteúdo seja liberado de forma programada por uma data estabelecida pelo professor? Eu entendo que muitos de vocês utilizam o recurso de ocultar e mostrar, mas isso é de uma forma manual. O professor precisa ficar monitorando e ele não pode esquecer de liberar o conteúdo a partir de uma determinada data. Aqui, isso vai acontecer de forma automática. Vou voltar ao papel principal de professor. Vou clicar em ativar edição. Isso é importante. E eu vou aplicar, então, essas restrições. Vou mostrar aqui como que se faz para um tópico. Vou colocar, então, no módulo 1. Vou clicar em editar. E vou colocar uma data de restrição. Onde é que eu encontro, então, a restrição de acesso? Eu vou descer um pouquinho aqui. Vou clicar em restrição de acesso. Não há nenhuma restrição. Por isso, o aluno está visualizando este conteúdo. E eu vou adicionar uma restrição. Existem algumas possibilidades de restrição. A mais simples e uma das mais utilizadas é a partir de data. Onde o professor vai definir quando aquele tópico abre ou quando ele fecha. Mas não fica restrito somente a isso. Eu posso ter outros critérios aqui para esta restrição. Pode ser a conclusão de uma atividade. Pode ser a obtenção de uma determinada nota. Eu posso restringir a partir de um grupo, a partir de um perfil de usuário. Ou eu posso criar uma lógica mais complexa, combinando mais de uma num grupo de restrição. Vou fazer a mais simples, que é a partir de data. Então, eu vou escolher aqui o critério de restrição, que é data. E eu vou colocar e falar para o Moodle que este tópico só vai estar disponível para os estudantes a partir do dia 10 de agosto. Vou salvar e de forma escalonada eu vou colocar aqui 10, 15, 20 e 25. E vamos ver o resultado. Então, olha só, concluído então esse escalonamento. Eu deixei então disponível o Módulo 1 a partir do dia 10, 2 a partir do dia 15, 3 a partir do dia 20 e 4 a partir do dia 25. Agora vamos verificar como o aluno vai enxergar isso daqui. Vou mudar o meu papel para estudante. Veja que o aluno já não visualiza mais o conteúdo que há em cada tópico. E ele só vai visualizar a partir daquela data programada. E o professor não vai se preocupar em estar atento naquele dia de abrir e mostrar ao aluno aquele tópico. Se o professor coloca a data correta nesta programação, depois o Moodle vai fazendo tudo de forma automática no horário e no dia que o professor programou. Programou. Isto para tópico. No próximo vídeo veremos a combinação de uma restrição para o tópico e também uma restrição dentro de uma atividade do tipo tarefa. Aprenderemos também no próximo vídeo a combinar essa restrição com os grupos criados na disciplina.